Na zona rural de Pouso Alegre, um burro caiu em uma cisterna de aproximadamente 5 metros de profundidade no bairro Cruz Alta. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi preciso utilizar técnicas de salvamento terrestre em altura para fazer o resgate do burro, que saiu apenas com ferimentos na pata traseira.